Fala galera do Project Malarkey! Hoje eu vou estar mostrando como completar o jogo Never Alone. Ele leva em média de 3 a 5 horas. Eu levei mais perto de 5 horas do que de 3. Ele tem 19 conquistas, 7 conquistas são de colecionáveis e o resto das conquistas são de completar o jogo. Os colecionáveis são as Corujinhas e você já começa com 3 colecionáveis. Então acompanhem o vídeo e no fim do jogo vocês vão ter conseguido todas as conquistas e o 1000G. Começando o jogo, depois da cutscene, vocês vão ter a tela preta para começar a primeira fase, a Tundra. E aqui vocês vão ver que vocês já tem 3 de 24, que chama Crimshaw na imagem. Então começando o jogo, a gente vai ver a cutscene do Urso Polar e correr para a direita. A gente vai continuar correndo para a direita até chegar a Raposinha. E assim que chegar a Raposa, a gente vai quebrar o Gelo. E assim que quebrar o Gelo, a gente consegue a primeira conquista, que é derrotar o Urso Polar. Assim que a gente voltar para a menina, a conquista deve liberar. Logo após isso, continuando para a direita, a gente vai achar a nossa primeira Coruja, que na verdade vai ser a 4 de 27. E normalmente elas estão bem visíveis, então é fácil de achar. Tem 3 que não vão estar visíveis e eu vou mostrar onde elas são. Continuando para a direita, logo depois de você aprender a se esconder do vento, vai ter uma Coruja. Aqui está, a número 5 de 24. Ainda continuando na Tundra, para a direita, após a gente usar o primeiro Espírito, vai estar a Coruja número 6. Aqui é o fim da fase, a gente vai estar mandando a Raposinha pular nas paredes. E assim que chegar ali em cima, o número 7 vai liberar a conquista de achar todos os colecionáveis para essa fase. Assim que a gente continuar para a direita, vai ter essa cutscene e vai liberar a conquista de completar a fase número 1. Começando a fase número 2, a gente vai falar com o Homem-Coruja. E logo para a direita vai ter a próxima Corujinha, que é a número 8. Continuando um pouco mais para a direita, a gente vai chegar nessa barricada e a Corujinha vai estar ali para a esquerda. Eu errei o pulo e se vocês errarem, tem como recuperar ela. É só usar a caixa para subir. Vocês vão ver aqui como eu fiz para pegar a Coruja número 9. Vocês podem ouvir ela fazendo barulho de Coruja, então é só subir aqui e pegar a Coruja número 9. Ainda continuando na fase 2, logo após você dar o tambor para o Homem-Coruja, vai ter mais uma. E você vai liberar a conquista de conseguir todas as Corujas na fase 2. Aqui, logo após a gente fugir do Chefão, e depois da cutscene, a gente vai liberar mais uma conquista. Que é a conquista de completar a fase 2. E ela deve liberar agora. Continuando na fase 3, a primeira Coruja você vai receber, se não precisar fazer nada, então é a Coruja número 11. Só de começar o jogo, a fase, já você vai receber. Continuando para a direita, essa é a Coruja número 12, é bem fácil de ver, não tem muito segredo. A próxima aqui é nessa hora dos Icebergs que eles ficam batendo, então você tem que esperar pelo momento certo para subir. Essa é uma das que você talvez não veja, e dá para escutar o barulho. Então, assim que você tiver o momento certo, você pula com a Raposa, e você vai receber ela. E você deve receber uma conquista por pegar todos os colecionáveis na fase 3. E assim que você acabar a fase, você vai receber a conquista de acabar a fase 3 também. Continuando aqui na fase 4, que você vai estar dentro da baleia. Depois de quebrar essa cidade de neve, você vai receber a Coruja número 14. Aqui é depois que você quebra a primeira cachoeira. Você tem que, em vez de ir para a direita, você vai para a esquerda para conseguir a Coruja número 15. Aqui é na parte da cachoeira, você vai fazer a sua Raposa passar ali por cima da cachoeira, e vai para a direita para achar a Coruja número 16. Você vai receber a conquista de todas as Corujas lá. Assim que você explodir a Cachoeira, logo após a Cutscene, deve dar a conquista de completar a fase. Aqui estamos indo para a fase 5. Aqui que começa a ficar um pouco complicado o jogo. Porque os controles começam a ficar um pouco mais difíceis, e você tem que fazer as coisas exatamente no tempo. Logo no começo da fase 5, é a Coruja número 17. E a gente vai continuar um longo tempo antes de achar a Coruja número 18 na fase. A Coruja 19 também não tem como você perder, porque ela é parte do jogo. E assim que você pegar ela, você ganha a conquista de achar todas as Corujas na fase número 5. Agora a fase número 6. Assim, eu não quis dar spoiler aqui, mas assim que você começar a fase número 6, você ganha a conquista. A fase 6 é seguindo a fase, você acha a Coruja número 20. E essa aqui é um pouco mais complicada. Em vez de você ir para a direita na hora que você desce as árvores, você tem que ir para a esquerda. Então, senão você vai perder ela. Está vendo que só dá para escutar, não dá para ver. Em vez de quebrar aquele vidro e ir para a direita, você tem que ir para a esquerda. Então, assim que você desceu das árvores grande, não quebre o vidro e vá para a direita. Vá para a esquerda para achar a Corujinha. E aqui na fase 7, você vai achar uma Coruja logo após o chefão e vai liberar a conquista de achar todas as Corujas na fase 6 e 7. E assim que acabar a cutscene, acabar essa tela preta, você recebe a conquista de acabar a fase 7. A gente está quase no fim, está na última fase. A gente vai para a direita, em vez de subir no pé do Gigante, a gente vai para a direita para achar essa última Coruja. Aqui logo após... No fim do jogo apareceu o Urso Polar, você corre para a esquerda. E assim que você completar a fase, vai dar a conquista de você acabar o jogo. E também vai te dar o último colecionável, o 24 de 24. O que você tem que fazer para liberar a conquista de todos os colecionáveis é voltar para o menu do jogo e ir naquela... Na aba ali que vai se chamar Cultural Insights. E assim que você clicar A, em cada um dos 24 vídeos, você vai receber a conquista. Então, aqui eu vou mostrar como se faz em dois deles. E... A gente tem que fazer em todos. Então, você clica no vídeo, você assiste um pouquinho, até o botão B para voltar. E... E aqui vão estar os 24. Assim que você assistir os 24, deve liberar a última conquista do jogo, que é... Achar e assistir todos os colecionáveis. Então, se você gostou desse guia, por favor, se inscreva no canal, comente. Compartilhe com os amigos. E se vocês tiverem qualquer conteúdo que vocês querem assistir, nos avise que a gente vai fazer um vídeo. É isso aí, galera. Tenham um bom dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá.